Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Na Ponta da Língua Vocês viram-nos para mais um vídeo Se você não me conhece, você é novo aqui Meu nome é Matheus e nesse canal eu compartilho toda a minha jornada E as minhas experiências de aprender inglês sozinho em casa por um pouco mais de 2 anos e meio Como vocês sabem, eu gosto de aprender inglês da forma mais dinâmica e legal possível Então eu gosto de estudar em cima de conteúdos que eu gosto Às vezes nem é estudar, mas só usar o inglês pra me entreter Eu achei um vídeo aqui na internet muito legal Eu sou um grande fã de futebol, vou confessar aqui pra vocês Como a gente sabe aí, o Messi está de saída do Barcelona E pesquisando aqui na internet, jogando aqui no YouTube o que as pessoas estão falando O que as pessoas estão achando sobre Eu achei um vídeo muito raro, uma obra de arte do Messi junto ao Cristiano Ronaldo E ambos falando inglês E como eu falei, eu gosto de estudar inglês E às vezes nem necessariamente estudar, mas me entreter, me distrair com coisas que eu gosto Então eu estou juntando o útil ao agradável aqui Gosto do Messi, gosto do Cristiano Ronaldo, gosto de inglês E eles estão falando inglês Eu vou estar assistindo, reagindo a esse vídeo aqui no canal junto a vocês E antes da gente começar, deixando bem claro até pra rapaziada aí do xilique Nesse vídeo a intenção não é avaliar, julgar o inglês de ninguém Como eu falei, são duas pessoas que eu gosto Falando sobre um assunto que eu gosto, numa língua que eu gosto Então aqui é um vídeo mais pra gente se entreter, sabe? Um entretenimento do que qualquer outra coisa Então, sem muito mais enrolações, vamos assistir o vídeo aí Cristiano, você ainda está o top scorer na história de esta competição Eu ganhei três títulos, a Super Cup, a Serie A e a Nationals Cup Against Oland, que é fantástico Nice to see Virgil again E foi bom Individual, eu fiz muito bem E coletivo também Então, incrível aqui E eu estou muito feliz Outro aqui Outro aqui Outro record Agora, nós não tínhamos dois juntos por um tempo Então, enquanto vocês estão aqui Nós notamos que você está falando muito Do you miss ele? Você está me lembrado ou não? Essa é a pergunta Para ele ou para mim? Não, você para ele Ah, que eles dois, ok Ele que acontece primeiro Sim, eu te disse em seu momento Era lindo Lloras muito por Cristiano Era uma rivalidade linda, sobre todo porque estava no Madrid também E agora está em um grande equipe também E nós vemos de España Oh, é espanhol? Não, é inglês Eu acho, sim Eu estava curioso Porque nós compartilhamos esse stage 15 anos Me e ele Eu não sei se isso ever aconteceu em futebol Os dois homens Na mesma fase Todos os tempos Então, não é fácil Como você sabe E, claro, nós temos uma boa relação Nós ainda não tínhamos um futebol Mas eu espero no futuro Eu vou ver a história Você está em Monaco Você está em Monaco Em Monaco Não é bom Of course, I miss to play in Spain. We have that battle the last 15 years, which is good. He pushed me and I push him as well. So it's good to be part of the history of football. I'm there and of course he's there as well. You had a recent interview, didn't you? Taking a little bit out of context, saying that you're going to retire next year. I think it's very clear for you that you're not retiring just yet. You'll be around for a while. Can we just ask you to make sure you retire at the same time as Leo? ¿Qué termines su carrera al mismo momento que tú? He's two years younger than me, I think. So keep going, no? But I think I look good for my age. I'm still... I'm not bad. So you have... I hope to be here next year and in two years, in three years. So, the people who don't like me, they're going to see me here. The haters are all part of it. I'm there, Cristiano. I mean, we want to see this rivalry go on as long as possible. Thank you very much, both of you. Cara, achei que acabou meio do nada, mas a princípio isso aí era, é, tipo, um corte, né, de todo o evento que teve. Assim, por mais que tenha sido um vídeo de apenas 3 minutos e 9 segundos, foi um vídeo muito maneiro aí pra dar aquela prática... Pra praticar danzinha de leve, tá ligado? Aquela coisa pra não passar em branco hoje, domingão. Algo muito interessante também, que esse vídeo aqui não tem nenhum nativo. O Cristiano, ele é português, o Messi, ele é argentino, inclusive o Messi, ele não falou inglês. Na verdade, o Messi nem falou, ele deu um discurso ali de 5 segundos em espanhol. O Messi, ele ficou falando assim, meio que entre os dentes, tá ligado? Ele parece meio tímido. Mas tudo bem também, vale aí entretenimento, os dois juntos ali, isso é legal também. O Cristiano pôde falar inglês, a gente pôde dar aquela lá, tá ligado? Uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade de entender foi essa moça falando inglês. Deu pra ver nitidamente que ela não é nativa, ela tem um sotaque um pouco peculiar, puxando um pouquinho pro britânico. De forma geral, eu até entendi o que ela tava falando, mas eu entendi meio que o grosso, o geral, tá ligado? A última coisa que ela falou ali pro Cristiano, e logo esse que ele respondeu, eu praticamente não entendi. Eu entendi o que ele falou, então eu tive uma ideia do que ela perguntou mais ou menos. Mas o que ela falou, nas palavras dela, eu não consegui pegar. Eu acho que vocês viram até pela minha cara, eu fazendo meio assim, olhando. Vale aqui também entretenimento, né galera? Aprender inglês não pode ser uma coisa chata. Pra aprender inglês, a gente não precisa estar rodeado de só material e conteúdo didático. Um videozinho assim, simples, com pessoas que você gosta, você admira, já adianta muito. Bom, o vídeo foi um vídeo tranquilozinho de entender, o que eu tive um pouquinho de dificuldade mesmo foi a moça, né? A entrevistadora. Cristiano Ronaldo, tranquilo, acredito que até por ele ser português, facilitou um pouquinho, né? Isso é bom que a gente vai praticando com sotaque diferente, né? Quando a gente for pra fora, não vai ter só americano, só britânico. Não existe só eles. Eles são a vitrina do inglês, mas não são o estoque. Caraca, que comparação. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, seu like aqui embaixo, compartilhe com algum amigo seu. Tava vendo aqui, tem muito mais vídeo de vários jogadores, vários artistas falando inglês. Pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro e acredito que alguns de vocês aí também. Muitos, na verdade. Vou ficando por aqui, não esqueça de me seguir no Instagram, o link tá aqui na descrição. E é isso, galera. Tamo junto e valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.